Eu só sei que sempre te amo, te amo demais Vem, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Eu só sei que sempre te amo, te amo demais Vem, meu amor, meu amor, meu amor Eu só sei que sempre te amo, te amo demais Vem, meu amor, meu amor Vem, meu amor, meu amor Eu só sei que sempre te amo, te amo demais Vem, meu amor, meu amor Vem, 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 meu amor Eu só sei que o tempo te amo, te amo demais Eu só sei que o tempo te amo, te amo demais Eu não quero ter um grupo novo, sem você é um grupo novo Você vai te ver se conversar Eu não quero ter uma só estrada, eu estou no passado Eu é seu francinho, vai te amar Agora é a ferida Eu não quero mais de um dos loucos E você eu vi um dos bernambos Eu te perdi pra mim, eu vou testar Eu, eu vou agir a tua sraada Que a mulher vai voltar Eu sou meu francinho, vai te amar Eu sou meu francinho, vai te amar